Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo Menezes. Já tá com o microfone aí? Tudo certinho? Tudo tranquilo, Isola. Aí sim! Tudo bem, presidente? Como é que vai? Fica aqui com a gente aqui. Tá visitando a Band, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Presidente, muita chuva na Bahia. Mas, graças a Deus, não tivemos vítimas fatais, né? Eu acho que as pessoas precisam ter cuidado nesse momento, né? Eu considero até um milagre, viu, Zé? Pela topografia da nossa cidade, cheia de morros, construções e tudo quanto é jeito. Verdade. Então, o homem lá de cima, que é Deus, tá botando a mão aqui. Praticamente o mês de maio inteiro chovendo, entrou junho aí, com muitas chuvas. E como você falou, nós não estamos tendo vítimas, graças a Deus. É verdade. Presidente, como é que o senhor tá vendo aí esses primeiros dias de governo, vamos dizer assim, primeiros cem dias, cento e poucos dias de governo Jerônimo, São João que vem aí também. Eu acho que o São João, depois de dois anos de pandemia, quase três anos de pandemia, eu acho que vai dar um alento ao nosso povo, não é não? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Muita gente aí vai poder ganhar um dinheirinho, desemprego muito grande no nosso país. O governador Jerônimo, o governador, tá incentivando. Ontem teve a abertura, né? São muitos milhões de vestidos aí pra incentivar o São João, essa festa que junta com o Carnaval. É a grande festa aqui do Nordeste. E como você falou, depois da pandemia, eu acredito que vai ser o maior São João dos últimos tempos, né? O que a gente deseja é que todo mundo aí curta em várias cidades da Bahia, né? Em paz, com tranquilidade, pra gente ter menos problemas. E o senhor gosta de um São Joãozinho, de um forrozinho? Rapaz, eu gosto, mas minha cintura é um pouco dura. Minha cintura é muito dura, então, no forroz eu sou muito ruim. É isso aí. Agora, cadê aquela música do terror aí? Botar pro presidente também? É isso, presidente. Eu vou colocar umas fotos aqui de umas pessoas. Inclusive, começar pelo governador de Minas Gerais, o Zema, que disse que era pra ter mais dinheiro lá pro Sul e Sudeste. E os nordestinos deviam ter menos. Não sei se o senhor ouviu essa declaração dele aí. O que o senhor achou disso aí? Ele até pediu desculpa agora, mas desculpa-me, Isfar. É uma vergonha sempre a gente ter assistido. Com pouco tempo também, acho que um vereador lá do Sul atacou aqui os nordestinos, né? Nós sempre tivemos esse contraste entre os sulistas achando que os nordestinos são outro povo, que não merecem, sem saber dos talentos, dos artistas, sem saber que foi aqui que nasceu o Brasil, foi aqui na Bahia que nasceu o Brasil. A Bahia de tantos celeiros, de Castro Alves, de Rui Barbosa, de Caetano, de Gal, de tantos artistas, de tantos talentos. A Bahia e o Nordeste que contribuiu para o crescimento do Brasil e contribui ainda, mas sempre nós temos esses ataques, como você falou, do governador Zema, há pouco tempo do governador Ibanez de Brasília. Pois é, né? Infelizmente, em pleno século XXI, a gente ainda assiste esses absurdos. Coloca outra foto aí, coloca qualquer uma, fica à vontade. O que o senhor está achando do governo Lula, hein? Olha, o governo Lula, é claro, um homem experimentadíssimo, terceira vez presidente do país, claro, mas ele não governa sozinho, né? Então, está muito mutuado em Brasília, que nós estamos em uma democracia, onde o presidente, por mais que ele queira, mas ele defende da aprovação dos deputados e senadores, depende do Congresso, onde ele precisa de mais de 300 deputados. E foram eleitos na sua base, nos seus partidos, apenas 130. Então, por isso que nós estamos assistindo em Brasília, essa tensão, infelizmente, mas eu acredito que os homens públicos desse país vão pensar na maioria do povo brasileiro, que passa por necessidades, vai deixar essas brigas de lado. Logo depois do São João, nós vamos ter aí o recesso parlamentar, vamos ver se no segundo semestre Brasília toma juízo. Quando eu digo Brasília, os homens públicos, para aprovar os projetos. Claro, não só o que o presidente Lula quer, e os deputados têm toda a autonomia para fazer as mudanças lá nos projetos que chegam lá para a Câmara e para o Senado. Pois é, e estava aqui ontem o presidente Lula, pode voltar. O presidente Lula estava aqui ontem na Bahia, Farm Show, lá no nosso oeste. Na realidade, como ele disse, teve até uma declaração, ele se sente muito em casa, até porque os baianos gostam muito do presidente Lula. Mas cadê? Botou aí o ministro Rui Costa? Ele vem sendo criticado, mas ele também deu declarações duras. Está sendo bom ministro? Olha, o governador Rui Costa foi o melhor governador que já teve na história da Bahia. Isso é fato, só não admite quem não quiser. Então, ele foi escolhido pelo presidente Lula para ser o seu braço direito, e o presidente Lula faz questão de dizer. Claro que acaba causando ciúmos, Zé. Isso é intrigas palacianas, né? Lá só tem gente grande, e quanto mais o presidente Lula dá poder ao principal ministro dele, que é o ministro Rui Costa, aí tem as cascas... Tem até fogo amigo, não tem não? As cascas de banana... Tem fogo amigo aí. Tem o povo do sul que não tolera, o ministro aqui da Bahia... Pois é, né? Caiu até meu celular aqui. Está na posição... O negócio é sério. Está na posição que ele se encontra hoje. Você vê, o presidente Lula teve há umas duas, três semanas aqui na Fonte Nova, e disse lá que tinha mais uns oito ministros, que não passava nada, não chegava nada na mão dele, o presidente Lula, sem passar antes na mão do ministro Rui Costa. Quer dizer, o ministro Rui Costa está hoje como um gerentão. E olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho dos problemas. E o gerente é aquele responsável pelas finanças, responsável pela economia, que acaba muita gente não gostando. Então, é isso que está acontecendo em Brasília. Fogo amigo. Fogo amigo. Fogo dos sulistas. Tem, tem. Mas faz parte. E Jerônimo, governador, eleito governador. Jerônimo Rodrigo, o que você está achando dos primeiros dias de governo aí? Não, está bem, ainda está na tolerância. Está na tolerância, né? Está acabando agora depois do São João, né? Já tem seis meses. É claro que o governador já tem mostrado o seu estilo. Tem diariamente entregado obras e anunciado outras. Nós temos milhares de obras ainda que foram iniciadas e não deu tempo de ser concluída, porque foram milhares quando o governador Rui Costa. Então, é do mesmo grupo, claro que tem o seu estilo. Eu acredito que será um bom governo, até porque cada dia ele tenta se esforçar mais, que não é fácil você superar o que o governador Rui Costa fez aqui na Bahia. O governo, Jerônimo, ele é mais próximo, assim, da Assembleia Legislativa da Bahia? Ele está ouvindo muito os deputados? Como é que está essa relação, hein? Olha, claro, Zé, cada um de nós temos um jeito. É. Você nasceu da mesma mãe, seu irmão é diferente de você. E a gente tem de respeitar. Se todo mundo fosse igual, não tinha graça. Então, é claro que, às vezes, as pessoas querem comparar como era Jax Wagner, como é Rui Costa e como é Jerônimo. Eu digo sempre, e muita gente diz que o cara vai para matar Jax Wagner, no bom sentido, e volta amigo dele. É mesmo. Porque o bicho é bom de papo, é bom de lábia. Rui Costa já tem outro estilo, é mais duro, é mais seco, é mais fechado. Jerônimo já é mais alegre, vamos dizer, é mais dado. Então, cada um tem uma forma, a gente tem de respeitar. Mas eu acredito que o que importa é o bem maior que todos querem, que é o bem do povo brasileiro. Principalmente o povo da Bahia, que é aqui que eles governam. Que não é fácil. Nós temos, José, a metade da Bahia vivendo com menos de 600 reais. É um estado pobre, onde milhares, milhões de pessoas não têm, estão aí desempregadas, sem condições de botar a comida para seus filhos. Então, não é fácil governar esse estado. Mas aí, é todo um time, né? É o mesmo grupo, Jax Wagner, hoje no Senado, líder do presidente Lula no Senado, junto com o Rui Costa lá na Casa Civil e o governador aqui, já vai ser um governo diferente. Não é fácil, porque não é fácil governar. Mas ele vai ter mais facilidade, porque o presidente, o governador Rui Costa, ele pegou oito anos, e os últimos quatro anos, de um governo que olhava para a Bahia como se a Bahia não existisse, que foi o presidente Bolsonaro. Ao contrário de agora, me parece que o presidente Lula, até por uma questão de lealdade, a Bahia que lhe deu uma votação das maiores, se não a maior do Brasil, só o ministro, já vieram 17 ministros aqui na Bahia, nesses cinco meses e pouco. Não passear, vieram aqui trazer obras, trazer e anunciar investimentos. E o presidente Lula, se não me engano, já veio seis vezes aqui na Bahia, como você falou ontem, ontem, anteontem, estava lá em Luiz Eduardo Magalhães, participando daquela grande feira agropecuária. E trazendo investimentos. Então, eu acredito que tudo isso vai ajudar o governador e a sua equipe a fazer mais pela Bahia que tanto precisa. Presidente Adolfo Menezes, obrigado, viu, meu irmão? Prazer grande, Ozel. Vem cá, é difícil ser presidente de 63 cabeças diferentes, não é? Mas dá para dar a gente, né? Não é fácil não, mas a gente vai se virando. Até porque eu só tenho de agradecer a Deus, não posso reclamar, né? Eu não posso reclamar, só agradecer a Deus. É verdade. Vai ser presidente de novo? Mas quem sabe, vamos ver. Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim, o povo gosta dele. Obrigado, presidente. Um abraço. Obrigado mesmo, um abraço.